E aí Deixa eu ver aqui, deixa eu testar aqui É, isso mesmo. Pô, era só apertar outro botão, mano Vai, 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 valentão. Quer ir? Quem quer o valentão? Deixa o pai ir, deixa o pai ir Ae Ae É, amigo Vai ter o front pra vocês? Então vai Vai, Guilherme, me acompanha? Isso, vai com ele Calma, calma 0 Fim Nós, não estamos nossos selecionados oso Prazer Sua Seu Seu E Ou 1978 É o bonde dos compadres, amigo Vai, 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 pode ir Guilherme, vai Guilherme Sobe, quem tá atrás sobe Sobe, Usana Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ah, não dá pra eu sair de novo Eu tenho a habilidade Renan, Renan e eu, vamos ficar pra trás? Então vou apertar aqui então Eu tô com fogo, Renan Vamos pra eles, para ele Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tô tentando. É o fronte. Vem Renan, vem. Vem embora, vem embora. Vem embora, vem embora. Vem pra cá, vem pra cá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não era isso não, Osana. Vambora. Não era o ult no jogo. Aperta, aperta! Que demora é essa, pô? Se eles... Se eles aguentam com fogo, amigo. Mano, é... Recursando, recursando. Porra. Fica a olho, ó. Fica a olho! Fica a olho! Fica a olho! Tô cracudo, amigo. Brincão, não. Fica a olho. Fica a olho. Fica a olho. Lute ai pô Escola é usando de loot amigo, não brinca não Saca pô Pô mané, até esse bagulho de granada mané Caralho, olha o bicho que ta ali atrás mané Caralho Deu ruim pra eles hein amigo É Não da pra eu pegar não Que isso hein mané Que isso hein mané Que isso hein mané Que isso hein mané Que dupla explosiva amigo É Patiou, passou amigo Patiou, passou amigo Patiou, passou Gostaram né Gostaram né Gostaram né amigo Aí É É Deve ter sido o Pablo sozinho morrendo no meu fogo É Mas eu matei quem matou mais quatro vezes que eu Logo então eu sou o melhor Tá maluco Tá maluco, ele morreu tava lá atrás Pô com o Renault Tchau 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 Obrigado.